Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do Seu Pimenta TV que é o E Se Tropa de Elite Fosse na Bahia? Então antes de começar, já desce ali, já clica para se inscrever porque só as inscritas mais fodas deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo. E não deixa de seguir o meu canal lá na Twitch que eu vou fazer lives lá jogando Fortnite, desenhando, tudo pra interagir mais com vocês, vai ser muito da hora, o link tá aí embaixo na descrição. E vamos começar em 3, 2 e 1. Se eu ganhasse 5 reais a cada vez que os senhores tivessem certos, eu teria 2 reais. Não sou Fred Kruger, mas eu serei seu pior pesadelo. Vocês vão querer voltar pra Bambuluá e da Cruz de Cruz de Tchau só no tutorial. Cruz de Cruz de Tchau. É melhor segurar o simbolo químico do cobre porque aqui é tudo no Very Hard, se continue e passo o urde. Eu declaro aberta essa reunião do Clube do Terror e a próxima turma do Nerd de Elite do Estopor. Nerd de Elite. Spoiler não. Spoiler não, isso aí. O que foi que eu vim fazer aqui, meu Deus? Um lugar feito de tal. Um lugar feito de tal. Onde o ano? PUNCH! Você acha que ninguém aqui sabe que você é viciado em Nelsoro? Você acha que ninguém aqui sabe que você jogava a zora do jogo tudo com o Game Shack? O senhor sabe porque o número do senhor é 0-1? É porque esse senhor leva aqui dentro, meu irmão. E eu, peraí que eu limpear a Nutella aqui na sua cara. Peraí pra que tá. Peraí pra dar que me ouve. Peraí pra que tá. Peraí pra que tá, senão vai sair de parte comercial. Peraí pra que tá, desgraça. Nerd de Elite, com o livro você faz. Vou esperar o filme porque acho chato demais. Nerd de Elite, qual é sua missão? Só vencer indo o hype e criticar com o meu cestão. Nerd de Elite, o que você vai fazer? De filme vou de Marvel em um desenho de DC. A primeira fase do curso é só desgraça. Zerar daqui sou sem morrer. Maratonar todas as temporadas de Smallville sem piscar. Ficar se postar textão falando melhor série da vida no Face. E a principal, não marcar ninguém meme no período de 60 dias. De cada 100 nerds que fazem o nosso curso A, 103 reprova. E quando eu fiz essa miséria, só eu no último chefão, parceiro. Todo mundo aí quietinho aí, não vai upar ninguém. Você vai com sua parede no peco, mas se liga. Eu vou que lá é um ginásio de pokémon cheio de Pikachu e do lado é um parque aquático. Tô ciente, professor Carvalho. Já avisei que vai dar merda isso. Ô, cabecinha de glande. O senhor tá sem ritaiate, homem? Tô, senhor. Uma altura dessa do Jame Chunin, o senhor tá sem ritaiate, cabecinha de glande? Quer dizer, o companheiro, o senhor tomou Hadouk pelo meio da cara. O senhor vai pegar sua shuriken e vai fazer o quê? Dá pra fumar de ficar doidão? Não, senhor. Vai enfiar no chicote de sasco? Não, senhor. Então bota a miséria do ritaiate, caralho. Não, senhor. Ô, senhor. Torra. Parece que não joga nada além de LOL, pô. Imagine que você tá ali pelo Campo Grande, homem. Tá aqui, hein? De um lado a pipoca do Canário e do outro é de Belmarx. Você faz o quê? Isso, cabecinha de gelo. Pegou visão. Oru. Passou. Boa, 0,500. Meu Splinter Cell, o estelfão da porra. Vou dar meu headshot. Pera aí, rapaz. Vou combar. Bota a miséria. Bota agora que eu mandei em estelfo, projeto de solid league. Eita, virou o show pirotécnico de São João. Ai, minha cutícula. Aqui é CS Lan House, rapaz. Bota, demônio. Bota, curirinho do Metal Slug. Curirinho do Metal Slug. Uai, uai. Tô sem shield, tô sem shield. Bota agora, bota. L-E-Machine Gun. Rapaz, que laranjada, vô. Aperte. Ai, ó, cai do meu ódio. Que só desgraça. Tira a desgraça do meu traje. Tire meu traje de vibrânio que tu não merece usar. Que isso? Você é um noob, você é um Nutella. Tá ouvindo? Você é Nutellinha. Daquele da banheira ainda. Daquele da banheira. Ai, muito bom isso, mano. Além de ter sido uma redublagem, ele fez o Nerd de Elite. Os caras só conversam com o Gira Nerd. Perdi meu shield. Você é o curirinho do Metal Slug. Essa foi a melhor. Perguntando se o cara só joga LOL. Mano, muito bom isso. Mas e pra vocês? Qual foi a melhor parte dessa redublagem de tropa de Elite? Fala aqui embaixo nos comentários. Então é isso, galera. Se vocês querem mais vídeos assim, mais vídeos do seu Pimenta TV, deixa o like pra eu saber. E comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista aqui no canal. Agora passa lá no meu segundo canal. Primeiro link lá na descrição. Eu faço outros tipos de vídeos sem ser react lá. É muito da hora. É só clicar ali embaixo.